Oi amiga, tudo bem? Bom, infelizmente hoje eu quebrei minha unha bem aqui na carne, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, aqui. E eu vou mostrar uma técnica pra vocês que atenua um pouco esse problema, dá uma ajudadinha. Lógico, não vai grudar a unha 100%, mas ele ajuda e a unha fica até que legal. Ele é uma técnica com papel higiênico, lógico que eu não vou usar todo esse papel, vou usar um pedacinho pequenininho assim. E um polidor de unha, uma lixa, um palitinho, esse aqui é daqueles de auxiliar a colagem dos cílios postiços. E um, uma base, uma base de preferência ela bem fina, quanto mais líquida ela for, melhor. Bom, primeiro eu lixei a minha unha, pra ter certeza que não ficou nenhuma pontinha aqui na lateral. Depois, eu vou passar o polidor nela, né, que eu já passei, já tinha passado, pra nivelar ela. E agora, eu vou, peraí que eu estou abrindo aqui a base. Eu vou posicionar bem aonde eu quebrei a unha, um pedacinho de papel higiênico. Gente, tem que ser papel higiênico. Não adianta aquele papel toalha, tá? Eu tentei fazer com papel toalha, não adianta. E eu vou vir, olha, com a base, cobrindo por cima. Aí eu dou uma apertadinha. E prontinho. Ó, é só eu cobrir agora. Ai, meu cachorro tá latindo. Bom, chegou alguém aí. Enfim, é... Eu grudei, olha, vocês podem ver que fica muito pouco em relevo, olha, quase não dá pra ver. E depois você passa o esmalte em cima. Olha, fica levemente, olha, em relevo, mas aí você pode vir com glitter e tal. E a unha, olha, eu vou dar uma batidinha nela aqui pra você ver, ó. Ainda não secou, ó. Mas ela tá durinha. Tá? Então, essa é a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. Tenta fazer em casa, funciona. E ajuda o problema, né? Mas agora é esperar crescer. Fazer o quê, né? Fica a dica. Tchau! Beijaquinhas da Madu.